Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor de vocês aqui. Continuar um pouquinho relacionados a gráficos que nós estamos vendo faz um tempinho. E quem vai ser porta-voz de vocês, comentar o que vocês estão dizendo ou não, vai ser a professora Alessandra. Bom dia, alunos. Obrigada, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sei que a interação de vocês no chat é maravilhosa, mas quando colocarem as perguntas, as dúvidas, não esqueçam de esclarecer qual é a dúvida, que na medida do possível, porque são muitos alunos interagindo, nós vamos tentar resolver e sanar para que vocês não saiam da aula com elas. Ainda mais no estudo de gráficos, que hoje em dia é muito importante, não é isso? Isso mesmo. E nós temos que entender que aqui nós estamos fazendo um estudo, infelizmente não conseguimos fazer a construção. Vamos mostrar como faz a construção, mas entender como eles estão fazendo a construção. Então, a ideia, no contexto aqui, é vocês conseguirem entender e basicamente resolver a ideia da interpretação principal. Verdade. A leitura e interpretação de um gráfico, ela é muito importante. Se a gente pensa em empresas, se a pessoa de uma determinada empresa, ela lê de forma errada um gráfico sobre os gastos ou lucros dessa sua empresa, ele pode ter vários problemas. Então, os detalhes nessa leitura são muito importantes, não é? Muito, né, Ale? Imagina tomar uma decisão e a decisão foi errada baseada num gráfico errado. Ou o contrário, você leu errado o gráfico, o gráfico ainda estava certo e você tomou a decisão errada. Exatamente. Dependendo do tipo de coisa que você tem ou de comércio que você tem, você pode até ser levado à falência por conta de uma situação dessa, de uma leitura errada, não é? Sim, é bem importante, né? Então, para todo mundo aí, no caso, continuando, nós estamos trabalhando a habilidade 23 do oitavo ano, né? EF08MA23, que fala aí, né, relacionados a estudos de gráfico. Hoje, basicamente nessa aula, nós vamos tentar, mostrar, né, vamos colocar aí a ideia da construção do gráfico lá, o de setores, de pizza, né? Aquele gráfico circular, nós vamos tentar demonstrar aqui, mostrar para vocês a questão de como fazer esse tipo de gráfico e, claro, interpretar com ele depois. Na telinha de vocês vai aparecer, então, o gráfico de setores, aquele que nós vimos ontem. Então, se você não viu ontem, caso tenha perdido essa aula, nós mostramos uma tabela onde tínhamos ali um total de 18 meninos e 22 meninas. E nesse contexto aí, então, 40 alunos no total. E para fazer um gráfico de setores, eu preciso, lembrando sempre, né, de 100%. Então, eu preciso de alguma coisa que seja 100%. E, no caso, o total de alunos representa 100%. Qual é a porcentagem de cada um deles, né? Então, os meninos correspondem a 45 e as meninas 55 e eu construí esse gráfico. Mas é fácil, né? Eu fui lá, eu já até passei uma aula sobre isso, sobre planilhas eletrônicas, que se você joga os dados lá, o computador faz o gráfico para você. Mas não adianta só jogar. Você tem que entender se o computador cometeu algum erro ou alguma digitação que o computador fez um gráfico errado. Então, nós temos que entender como constrói esse gráfico. Vou mostrar na telinha para vocês como que foi construído esse tipo de gráfico, tá? Esse tipo de gráfico foi construído usando uma ideia, no caso, né, de proporcionalidade. Aí, ó, vimos inúmeras vezes, né, Ale? Proporcionalidade, acho que ela não sai da nossa vida, né? Verdade, ela está em tudo, né? Assim, nesse contexto, ela está em tudo e foi mostrado nas aulas sobre proporcionalidade, essa relação com o nosso dia-a-dia, com o nosso contexto, não é verdade? Isso mesmo, né? E a proporcionalidade que vai aparecer para vocês aí, nós vamos caracterizar, né, já está até em roxo ali, é a questão do ângulo, então eu tenho 360 graus e a quantidade, no caso, percentual, que é a porcentagem. Qual que é a ideia aí? A ideia é a seguinte, eu tenho uma determinada porcentagem, lembra que ele está para, então ele tem uma relação, está para 100% e eu quero saber um determinado ângulo ali, coloquei como x para representar sobre o número que é o total da circunferência, 360. O que eu fiz, lembra? Multiplica os meios, multiplica os extremos, acho que eu nunca falei tanto isso, mas a gente tem que sempre fazer essa multiplicação aí em cruz, na diagonal, que vocês acharem mais fácil. Então eu fiz 100 vezes x e depois 45 vezes 360. Encontrei 16.200 e dividi os dois lados por 100. Então o ângulo que eu quero, que eu sei ali, ó, os 45% dos meninos, eu sei que é 162. Vamos tentar fazer isso no papel, que eu acho que no papel seja mais fácil, talvez, a explicação escrever, né, Ale? A explicação do cálculo eu concordo com você e ela vai ser muito importante. Vamos tentar explicar essa conta aí, esse cálculo de como que faz. Então eu tenho que sempre pensar no percentual. Então eu tenho uma porcentagem, ela é sempre sobre 100, né? 100%, beleza, Ale? Representei aqui a porcentagem. Sim, até porque, se tratando de um gráfico de setor, a gente tem que ter essa totalidade e não pode ultrapassar, correto? Isso mesmo, né? E aí eu quero calcular um determinado ângulo. Vou usar uma letra aí, no caso, vou usar x graus aqui para a gente representar esse ângulo. Uma volta completa seria quantos graus? 360 graus. Beleza, então eu caí aqui, ó, na relação, já caí na relação. Então, sempre essa relação para construir o gráfico de setores é o que nós vamos utilizar. E aí você coloca a porcentagem, no caso aqui, que vocês quiserem. No caso ali era os 45%. Então eu venho aqui, ó, 45%, está para 100, né? Como a gente geralmente diz, né, Ale? Isso. Está para 100%, como um ângulo que eu quero descobrir está para 360. Não é assim? Correto, correto. Beleza? Então aquela ideia, multiplica os meios, multiplica os extremos. Só para retomar, extremos são esses dois, meios são esses dois, é uma proporcionalidade, lembra? Faz em cruz, né? A gente multiplica geralmente em cruz assim, né? Então eu tenho 100x, que é o valor da multiplicação aqui, né? E eu tenho a outra multiplicação, 45 vezes 360, Ale. Beleza? Tranquilo até aqui. Ok, vou fazer essa multiplicação. Então eu tenho 100x. 45 vezes 360, 16.200. Fechado. A ideia, muitos professores vão fazer, e isso pode acontecer, vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Muitos professores, inclusive eu faço para facilitar, ele está multiplicando, passa dividindo, né, a utilização. Mas o correto seria o quê? Pensa, a igualdade é como se fosse uma balança. Você está igualando os dois termos. O que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Como que eu vou sumir com esse 100? Dividindo por 100. Então eu vou dividir aqui por 100 para sumir com esse 100. Até porque essa divisão vai dar 1 e todo o número vezes 1 é ele mesmo. Então x vezes 1 vai ser o próprio x que nós estamos procurando, não é isso? Que é o que eu quero. Isso, eu quero isolar esse termo, né? O termo que a gente utiliza, né? E aí, se eu fiz, dividir por 100 desse lado, eu faço a mesma coisa para o outro lado, né, Ale? Então aqui eu divido, né? Vai dar o 1, então sobra o x, como nós colocamos, e aqui divide. Geralmente a gente corta os zeros, né? 162 graus é o que eu tenho que fazer lá na circunferência. Então você vai pegar a circunferência, vai medir 162 graus, né, algo aproximado, e você vai ter o valor. E o que sobrar são as meninas, né? Exatamente. E a parte interessante disso é que, se eu quisesse fazer ao contrário, ao invés de calcular o ângulo de 45%, calcular o de 55%, eu também poderia, não poderia? Sim, você colocaria 55 aqui e faria na mesma forma, a mesma conta do mesmo modelo. Então a ideia para você conseguir calcular esse valor, nós vamos fazer atividades relacionadas a isso, Então a ideia para você achar um ângulo, basicamente é essa. Então você tem uma relação de proporcionalidade, né? Você sempre utiliza essa relação de proporcionalidade, que não é tão fácil assim de decorar, digamos assim, né? Então você sempre vai lembrar 100%, 360, né, Ale? Você sempre vai lembrar desses dois. Lembrou dos dois, você consegue achar o ângulo. Exatamente, independente do valor que ele tenha. É seguir esse cálculo, é seguir essa lógica, né? Isso mesmo. Entre as grandezas. Vamos tentar, então, fazer uma atividade e ver se vocês conseguem executar. Na telinha de vocês vai aparecer essa primeira atividade que está assim, ó. Os alunos do oitavo ano fizeram uma enquete lá, perguntaram, então foram lá, perguntaram, como estamos nessa quarentena, né, Ale? Estamos todos de quarentena? A pergunta foi, se os alunos arrumam os seus quartos e o resultado foi apresentado ali na tabela, né? Então montaram ali uma tabela, olha, acho que as mães devem estar adorando essa pesquisa, né? Só que elas vão adorar mais se isso for para a prática. É, isso é verdade. Aí estava lá assim, ó, então, 30 alunos arrumam um quarto. Dez alunos não arrumam um quarto dos 40 ali. Para facilitar, eu já fiz a porcentagem. 75% arrumam o quarto e 25% não arrumam o quarto. Eu acho que eu estou nos 25%, tá? Mas não arrumam o quarto ali. Então, mas aí eu vou dizer que junto com você, porque o chat já está aqui, né? O Michel, ele está junto com você, porque ele falou, eu sou o que não arruma o quarto. Pois eu estou nos 75%, gente. Eu deixo arrumadinho. Beleza. Aí, então, os 40 alunos dá 100%. A pergunta da A é a seguinte, ó, para vocês responderem aí no chat, eu penso assim. Para construir o gráfico, quantos graus corresponde à parte dos alunos que não arrumam um quarto? Eu quero saber, então, quantos ângulos, qual é o ângulo, né? E, para continuar, e quantos graus corresponde à parte dos alunos que arrumam um quarto? Então, eu quero saber o ângulo. Tanto na A, dos que não arrumam um quarto, e na B, o ângulo dos que arrumam um quarto. Acho que uns dois minutos para ele, será que te dá tempo, Alê? Dois? Você está sendo... Bom, como eu confio nesses meninos, vamos lá. Dois minutos. Dois minutos e a gente já retorna, beleza? Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não com a dificuldade nessa operação, que é o primeiro contato deles, não com esse tipo de operação, mas sim com essa relação com a construção gráfica. Mas nós tivemos, sim, respostas. Então, o Daniel, Evelyn, Sérgio, Brenda falaram. E Lucas Souza disseram que na A é 90 graus e na B 270. Boa. Já o Pablo, ele disse que na A é 90 e na B 260. O Pedro Henrique também colocou 260 na B, mas o restante 270. Qual deles está certo? No final das contas, é 270 ou 260, já que na primeira é unânime a resposta? Ok, então a ideia aí que vocês vão construir, eu vou primeiro colocar a resposta para vocês entenderem e depois eu vou fazer o passo a passo. Então, na telinha de vocês vai aparecer a resposta que está no seguinte. Eu tenho 75%, vai corresponder a 270 graus. 25% aos 90 graus e, claro, 100% aos 360 graus. Como que eu faço? Vamos tentar ir por partes aí. Acho que foi até uma pergunta que subiu, como chegar na porcentagem, né? Isso. Como que você chegou, como que você calculou que os 30 crianças, os 30 alunos que arrumam o quarto são 75% e os que não arrumam são 25%. Boa, a ideia é a seguinte, eu tenho assim, 30 dividido pelo total de alunos, no caso aqui 40. Então, eu vou encontrar, quando vocês fizerem essa divisão, vai dar 0,75 aqui, que no caso, 0,75, isso mesmo. Então, 75% aqui. A mesma coisa, no caso 10 alunos, dividido por 40, o 0,25, que é os 25%. O que eu fiz? Eu dividi o número que eu tenho de alunos pelo total, né, Ali? Então, é a forma que eu encontrei a porcentagem, que é uma regra aí que eles já viram relacionadas à porcentagem. E a razão também, né? Tem essa relação com a razão. Isso mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? É encontrar os dois valores. Eu vou fazer do 75%. 75% eu tenho aqui, no lugar da porcentagem. Então, eu ponho aqui, ó, 75%. Beleza. Está sobre aqui, ó, 100%. Então, coloquei aqui a primeira relação. Eu quero saber, então, a quantidade de graus para 360. Ó, 100% é 360. 75 é um valor aqui que eu quero encontrar. De novo, multiplique em cruz, multiplique em x, meios pelos extremos, o que vocês preferirem. Eu vou tentar facilitar aqui, ó. Geralmente, a gente faz, que é a multiplicação em cruz. Então, eu tenho 100 vezes o valor x. Então, eu tenho aqui, ó, 100 vezes o valor x. E eu tenho 75 vezes 360. Beleza? Sim. Já sei até o resultado da multiplicação. Tá. Então, 100 vezes x dá 100x ainda, né? Nós mantemos com 100x. E 75 vezes 360. 27 mil. 27 mil. Isso aí. Beleza. Mesma ideia. Se vocês quiserem dividir direto, pode dividir por 100 aqui, tirando aqui. Mas eu vou fazer a regrinha certa. Então, divide por 100, né? Os dois lados aqui, ó. Divide por 100. Aqui sobra x. Divide por 100 aqui, ó. Dá os 270 graus, ó. Bonitinho. 270 graus. Agora, vocês têm duas opções. Primeira. Ou você subtrai e vê o que falta. Essa é a primeira ideia aí, ó. Que é a diferença para a volta completa, que são os 360 graus, não é? 360 graus menos 270. Essa é a primeira ideia. Ou você vem de novo aqui e opera a outra, no caso aí, a outra conta para você encontrar dos 25%. Eu vou fazer, no caso, a subtração, que é o mais fácil. Então, quando eu subtraio aqui, eu encontro 90 graus, ó. Então, eu tenho 90 graus ali, vai ser para quem arruma o quarto, né? Para os que não arrumam o quarto, desculpa. Para os que não arrumam o quarto. E 270 graus para os que arrumam o quarto. Oitavo ano está de parabéns. A maioria arruma o quarto. Exatamente. E, assim, no chat eles colocaram. Alguns falaram que não é sempre que arrumam ou não que dá preguiça. Mas outros falaram que arrumam a casa inteira. Eles estão, assim, craques. E também quero dar os parabéns para o João Vitor, que acertou essa questão corretamente no sentido de os 90% e... 90%? 90 graus. 90 graus e 270 graus. Beleza. Então, essa ideia, nesse contexto aí que vocês observaram, nós vamos sempre ver, numa forma aí, o ângulo relacionado a uma porcentagem, tá? Então, lembra, gráfico de setores, 100%. Então, eu estou relacionando uma porcentagem com um determinado ângulo. Não necessariamente a porcentagem é o ângulo, tá? Tomem cuidado que algumas vezes acontece esse equívoco. Então, 270 graus, nós vamos fazer agora uma atividade para identificar onde ele fica. Vocês vão ver o seguinte, 270 graus tem uma angulação. 90 graus tem uma outra angulação. Então, 90 graus dos que não arrumam um quarto e 270 dos que arrumam. Beleza? E esse ângulo, então, ele está relacionado ao tamanho do pedaço equivalente àquela porcentagem, não é isso? Isso mesmo. Uma forma mais fácil, talvez, de localizar, ali, é ter aquele instrumento, né, que é o transferidor. O transferidor, aquele total, talvez seja a forma mais fácil de vocês localizarem, que é aquela régua circular, né, aquela régua que eles têm. Eles vão identificar ali já a angulação. Tem todos os ângulos ali. Vocês conseguem colocar todos os ângulos e encontrar qual que é esse setor, né, Ali? Isso, exatamente, setor, é essa a ideia. O ângulo, ele determina o setor para aquela porcentagem e o transferidor... Transferidor? Isso. Isso, falei certo, já dando de doida. Ele vai ajudar muito nesse contexto. Beleza? Então, na telinha de vocês vai aparecer uma atividade. Agora é vocês colocarem o gráfico. Como eu não consigo ver vocês construindo o gráfico, eu construí três opções. Então, eu tenho a primeira opção ali, ó. Então, olhando essa tabela que vocês viram, né, 270 graus, 90 graus, olhando essa tabela, qual gráfico representa a construção? A primeira, em azul, todos em azul, tá? É o quarto arrumado. Então, lá o quarto está arrumado. Em vermelho é o quarto não arrumado, que provavelmente deve ser o meu de hoje, tá? Então, o meu de hoje provavelmente está no vermelho lá, o não arrumado. Então, dêem aí qual das opções representa esse tipo de gráfico. Dois minutinhos e a gente já retorna. 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 Legenda Adriana Zanotto Jonas, assim Maioria esmagadora Disse que é o gráfico 1 Ok Eu tenho aqui 2, 3, meia dúzia de alunos Que disseram que é o gráfico 2 Mas eu vou aproveitar Que é o que a gente estava conversando agora no intervalo Porque a Maria Eduarda fez a seguinte pergunta Qual é o gráfico Mais usado em empresas? É assim, Maria Eduarda Na verdade, depende do ramo Da empresa E o como quer apresentar Exatamente, e como ele quer O pessoal daquela empresa quer apresentar Esses dados Eles costumam usar com maior Frequência, mas não quer dizer Que é o único, são os únicos O de setor e o de Linhas, com maior Frequência, mas aí vai Depender muito do tipo de Informação que eles estão Querendo representar ali Através dos dados Na verdade Depende muito dos dados Que eles têm, correto? Isso mesmo Então os gráficos Geralmente os setores Que representam O 100% Eles Querem representar ali Uma empresa Uma fatia Por isso que a gente usa também A ideia da pizza Ele é uma fatia É um setor Então, por exemplo Se tem uma empresa Na quantidade de funcionários Ela quer saber O que cada funcionário gosta Então ela vai lá E faz uma fatia Para mostrar Uma determinada coisa E geralmente Os setores Que é o que vocês viram Nesse gráfico aí Ele geralmente Tem uma parte muito grande Das demais Geralmente Não é sempre Não é uma regra Por quê? Porque ele quer demonstrar Que aquela fatia maior É muito maior Comparada às demais E às vezes um gráfico de barras Nem sempre você consegue Essa relação Comparando a soma das demais Vou dar o exemplo aí Se você tivesse O cara que arruma o quarto O cara que não arruma o quarto E o cara que dorme no quarto Vamos colocar aí Essa ideia Se você juntasse Duas pessoas ali Seria uma fatia Muito maior Do que uma só O de pizza É muito utilizado Para isso Ela é muito É basicamente Para interpretação Exatamente Por isso que tem essa relação Com o tipo de dado E o tipo de mensagem Que eu quero passar Através dessa representação gráfica Não é? Isso mesmo Então vamos tentar resolver Esse daí A ideia aí na resolução Eu vou tentar fazer um gráfico De pizza aqui Para vocês A ideia é a seguinte Então olhando na telinha ali Eu tinha quem arruma E quem não arruma Eu mantive ali em todas Em vermelho É quem não arruma Em azul É quem arruma o quarto Se eu observar A fatia maior É quem arruma Só de observar Eu consigo Então 75% Quer dizer então Que o primeiro gráfico Representa 75% ali A fatia maior Por isso que o gráfico De setores É muito importante Para isso Essa fatia maior Representa Quem arruma o quarto E no caso A fatia menor É quem não arruma Diretor Vou pedir para você voltar Que eu quero fazer Uma comparação Com os demais Vou para o terceiro O terceiro Não poderia ser De forma nenhuma Porque está 50% E 50% É muito importante Observar isso Que o gráfico Está dividido ao meio Então eu identifico A questão do Já sei que até o ângulo Que é 180 graus Eu sei que está Meio a meio E o gráfico 2 Só não representa Ele poderia ser Só que eu teria que mudar A legenda Então eu poderia usar O gráfico 2 Só que se eu mudasse A legenda Exatamente Até por conta Dessa relação Com as proporções Não é isso? A proporção Porcentagem Nesse caso Isso mesmo Então vamos tentar Estragar um pouquinho Essa aula Tentar fazer um desenho Aqui Então a aula estava vindo bem Então vamos tentar aqui Uma circunferência Beleza? Uma o que? Uma circunferência Ah tá Fiz aqui uma circunferência O que que eu estou tentando Fazer aqui Eu quero pensar Em 360 graus Eu vou dividir ele Em quatro partes Que eu vou encontrar Os 90 graus Como nós fazíamos anteriormente Então eu sei que isso aqui Representa 90 graus Ali Eu sei que essa aqui É a representação De 90 graus Ou seja Essa parte aqui Representa os alunos Que não arrumam um quarto Não fazem Eles não arrumam E etc Esse é o setor Então eu posso dizer Que esse é o setor Sim Correspondente aos 25% Porque a gente achou Que o ângulo desse setor É 90 graus Correto? Isso mesmo Então esse setor aqui Corresponde aos 25% Ângulo Tá aqui ó 90 graus E o outro? No caso Dá pra entender Que é o que sobra Mas eu posso identificar De uma outra forma Eu posso entender Que tudo isso aqui ó É 270 graus ó Toda essa volta Corresponde a 75% Importante Você não põe no gráfico O ângulo Você põe o valor Que corresponde 75% E no caso aqui 25% Eu não ponho 90 graus E no caso aqui 270 Isso aqui não se faz Tá? Importante isso Né Alê? Exatamente Esse ângulo na verdade Ele é só pra ajudar A identificar esse setor E tem mais um detalhe Né? Volto no No círculo do Jonas Um pouquinho Eu já tô rindo Porque esse círculo Ali naquele caso Tudo bem Essa parte que sobrou Essa parte que sobrou Que são os 270 É fácil de identificar Porque sobraram Três partes De 90 graus Cada uma Sim Se eu somar Essas três partes Eu tenho os 270 graus Que foi calculado Naquela relação De proporção Não é isso? Sim E ele é todo proporcional Se observar Né Alê? Então por exemplo Se cada setor Eu falo que é 25% Se eu somar Três vezes 25% Encontro 75% Então ele Basicamente o gráfico De setores Ele é relacionado A essa proporcionalidade Exatamente Em todos os contextos Na verdade Isso mesmo Não só do ângulo Que identifica o setor Isso Quanto dos Nesse caso Do percentual Equivalente Aquela informação Isso mesmo E um detalhe aí Se vocês observarem Eu fiz o gráfico Relacionado Parecido com o segundo Então o que eu fiz Eu não coloquei O primeiro gráfico Tinha um setor aqui E pegava o outro texto Eu fiz relacionado a isso Eu poderia pegar Qualquer parte Eu poderia fazer Uma parte aqui Então a forma Com que você Representa o gráfico Inclusive está na tela deles Eu fiz parecido com o dois Só que aqui Eu estou nomeando 25% É quem não arruma Em azul aqui É quem arruma o quarto Né Alê? É aquela história A questão não é A posição do setor E sim que o setor Esteja correto Em relação Aquela porcentagem Isso mesmo Eu poderia fazer ele De ponta cabeça Tenham várias formas Vocês poderiam executar De qualquer formato Né? Vamos tentar então Mais uma próxima? Vamos nessa Próxima atividade aí Tá sim Ó É Em um estádio Então tem um estádio De futebol É Os setores são divididos Conforme a posição Em relação ao campo Se ele está Ali ou não Se ele está Atrás do gol Se ele está na lateral Em relação à posição E claro Determinada posição No campo Tem um valor De ingresso Né? Ao todo Um determinado estádio Tem 12 mil lugares E será dividido Em três setores Então eu vou dividir Esse estádio aí Em três setores iguais Ou seja Com a mesma Quantidade de lugares Então eu vou dividir Os três aí Com a mesma quantidade De lugares Então eu montei um gráfico aí Para representar Esses setores Setor A Setor B E setor C Olhando aí Ó Qual dos gráficos A seguir Representa A melhor A divisão Né? Dos assentos Em relação aos Três setores E qual o ângulo Representa Cada um desses setores Então eu quero Um, dois ou três E eu quero saber Qual que é o ângulo É muito importante Vocês frisarem O ângulo aí Que é No caso A gente vai identificar Os setores Né, Alê? Exatamente E também prestar Muita atenção No enunciado Né? Da questão Porque no enunciado Da questão Tem uma informação Que é muito importante Não é, Jonas? Para essa Identificação Não, eu não vou contar Qual é a informação Mas no enunciado Tem uma informação Que ela é Vou até usar esse termo Não sei Crucial De certa forma Mas tem uma relevância Uma importância Muito grande Para essa Identificação Isso mesmo Então como ele Eu peço o ângulo Nesse daí E no caso Vocês tem que identificar Eu vou dar Três minutinhos E a gente já retorna Com a resposta Para encerrar a aula Beleza? Bom trabalho Para vocês E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Jonas, a maior parte dos alunos só indicou que é o gráfico 3. Beleza. Mas, por exemplo, Cauã, Ricardo falaram que é o 3 e o ângulo é de 120 graus. O José Lucas também, 3 e 120 graus. Isaac, 3 com 120 graus cada setor. Boa. Bem representado isso. Mas, em relação... A Thais também colocou 3 e 120, mas pelo menos a maioria acertou que são 3. Boa. É o 3, desculpa. Na tela vai aparecer a resposta para vocês, que é relacionada ao terceiro. O terceiro gráfico melhor representa porque eu dividi em partes iguais. Essa é a importância de dividir em partes iguais. Os outros não representam. E, no caso, com o ângulo simples, 360 graus dividido em 3. Eu vou encontrar o 120 graus nela. Então, cada setor tem 120 graus. Começou um setor, 120 graus, 120 graus e ele dá 360 no total. Exato. Que é exatamente o que a Letícia colocou. 120 graus cada setor, porque 120 vezes 3, 360 graus. Muito bem. Boa. Isso aí. Então, essa é a ideia relacionada aos gráficos de setores. Nós trabalhamos a habilidade 23, que é essa construção de gráficos de setores, que é muito importante. Espero que vocês tenham compreendido essa parte, principalmente analisar. Muito obrigado, Alê. Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos. É sempre muito bom estar aqui nessa aula com vocês. E até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continue os estudos. Até mais. Tchau, tchau.